A quebra de sigilo fiscal e bancário de Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Guiar, revelou que ambos fizeram 27 depósitos na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, entre 2011 e 2016, totalizando R$ 89 mil. Desde que a informação foi revelada a partir de uma reportagem da revista Cruzoé, divulgada na sexta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua mulher, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não deram qualquer declaração explicando o que seriam esses novos depósitos revelados agora. Tudo o que se sabia era sobre um depósito de R$ 24 mil por meio de cheque feito por Queiroz para Michele Bolsonaro. Quando essa informação foi revelada no final de 2018, o então presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o depósito era parte do pagamento de um empréstimo de R$ 40 mil que ele havia concedido a Queiroz. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília. No primeiro ponto desse vídeo, eu vou explicar um pouco das incongruências entre o que o presidente Jair Bolsonaro explicou sobre esse primeiro depósito e as informações que vieram à tona agora. No segundo ponto do vídeo, eu vou abordar qual pode ser o impacto dessas novas informações para o presidente e a primeira-dama. No terceiro ponto do vídeo, eu vou recapitular um pouco para vocês de onde vêm essas informações, que é a investigação mais ampla que ocorre sobre o possível desvio de dinheiro do então gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, hoje senador. E vou explicar também em que pé andam essas investigações e o que esperar para a frente. Durante todo esse vídeo, eu também vou mostrar quais são as versões das pessoas investigadas e acusadas, o que elas dizem para responder às acusações que elas vêm enfrentando. Entrando no primeiro ponto do vídeo, sobre as incongruências entre as explicações iniciais do presidente e as novas informações, vale lembrar que no final de 2018, logo após a eleição presidencial, foi revelado um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, que apontava uma série de movimentações suspeitas atípicas na conta de Fabrício Queiroz, que era então assessor do gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, que depois se tornou senador. E esse relatório do COAF mostrava movimentações que somavam R$ 1,2 milhão e entre essas movimentações constava um depósito em cheque dele para Michele Bolsonaro. Naquele momento, Bolsonaro deu a seguinte explicação para esse depósito. Emprestei dinheiro para ele em outras oportunidades. Nesta última hora, ele estava com um problema financeiro e com uma dívida que ele tinha comigo se acumulou. Não foram R$ 24 mil, foram R$ 40 mil. Se o COAF quiser retroagir um pouquinho mais, vai chegar nos R$ 40 mil. Foi o que disse Bolsonaro sobre esse depósito de R$ 24 mil no final de 2018. Esse relatório do COAF ainda não se tratava de uma quebra de sigilo fiscal. O COAF, que depois foi renomeado para UIF, Unidade de Inteligência Financeira, recebe informações automaticamente dos bancos sobre movimentações atípicas, como, por exemplo, movimentações em dinheiro vivo, sejam frequentes ou em grande quantidade. Foi assim que foi identificada essa série de movimentações suspeitas de Queiroz, isso inserida numa investigação inicial do Ministério Público sobre possíveis desvios de recursos dentro da LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, depois, com o aprofundamento dessa investigação, foi requisitada uma quebra de sigilo fiscal e autorizada pela Justiça. E foi então aí que os promotores conseguiram identificar mais amplamente esses depósitos feitos por Queiroz e por sua mulher, Márcia Guiar, na conta de Michele Bolsonaro. Há duas incongruências principais que ainda não foram esclarecidas pelo presidente desde que as informações novas vieram à tona. Um é o valor do empréstimo, que ele disse que eram 40 mil reais, e os depósitos na conta da primeira dama agora somam mais que o dobro disso. E também o fato de que na quebra de sigilo fiscal de Queiroz não aparecem esses empréstimos que somam 40 mil reais que ele teria recebido do presidente. E qual é a visão do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre esses depósitos? O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a quebra de sigilo de Fabrício Queiroz, que era funcionário no gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, porque suspeitava que ele era operador de um sistema de rachadinha nesse gabinete. Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, era deputado estadual até 2018, e a suspeita é de que os funcionários que recebiam salários pagos com verba pública da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro retornavam parte do seu salário para o então deputado estadual, e isso por meio da atuação de Fabrício Queiroz, que era quem recolheria esses salários. E aí vale destacar que além de Fabrício Queiroz, que era servidor no gabinete, a mulher dele, Marcia Guiar, também trabalhou no gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, e uma de suas filhas, Natália Queiroz, atuou tanto no gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro como no gabinete de deputado federal de Jair Bolsonaro antes dele se tornar presidente. Vale lembrar que no mesmo tempo em que Natália constava como funcionária do gabinete de Jair Bolsonaro, ela também atuava como personal trainer de celebridades no Rio de Janeiro, o que levanta suspeitos de que ela seria uma funcionária fantasma. O relatório do COAF, ao qual o jornal O Globo teve acesso sobre transações financeiras da conta de Natália Queiroz, mostra que ela repassava boa parte do salário que recebia como funcionária de Jair Bolsonaro para seu pai. O fato de uma das filhas ter sido funcionária no gabinete de deputado federal de Jair Bolsonaro é mais um elemento que aproxime esse caso do hoje presidente, além dos depósitos na conta de sua mulher. Não houve, então, esclarecimentos sobre esses depósitos na conta da primeira-dama. No entanto, vale destacar aqui qual é a versão de Queiroz sobre esse recolhimento dos salários. Ele inicialmente não admitiu que fazia isso, disse que a alta movimentação na sua conta se devia negócios que ele fazia como compra e venda de carros usados. Mais recentemente, ele reconheceu que recolhia parte dos salários dos funcionários do gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro e dizia que fazia isso como uma forma de ampliar o número de pessoas a serviço do mandato do então deputado no estado do Rio de Janeiro, usando esse dinheiro recolhido para subcontratar mais pessoas que, enfim, atuariam em áreas de base eleitoral do deputado, fazendo contato com o eleitorado, vendo o que eles gostariam que o deputado fizesse. O Flávio Bolsonaro diz que não tinha conhecimento, que Fabrício Queiroz fazia isso e Queiroz também sustenta que fazia isso por conta própria, sem consentimento, sem o conhecimento dessa prática por Flávio Bolsonaro. Passando ao segundo ponto do vídeo, qual pode ser o impacto da revelação desses 27 depósitos para o presidente e a primeira-dama? Bom, ainda que esses depósitos na conta de Michele Bolsonaro tenham relação com Jair Bolsonaro, parece improvável que ele possa ser investigado, claro, que haja abertura de uma investigação para apurar possível crime do presidente. É improvável porque o artigo 86 da Constituição prevê que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao seu mandato. Bom, esses 27 depósitos vão até 2016 e o presidente Jair Bolsonaro passa a ser presidente em 2019. Então, a princípio, ele não pode ser responsabilizado criminalmente, mesmo que tenha algum envolvimento ilegal, alguma possibilidade de crime por trás desses depósitos na conta da primeira-dama. Os juristas divergem um pouco da interpretação desse artigo. Alguns consideram que ele veda até mesmo a abertura de uma investigação. Já outros consideram que o presidente poderia ser investigado, até eventualmente processado, mas não poderia ser responsabilizado, receber uma punição por isso. Em todo caso, quem decide, afinal, o grande interpretador desse artigo vai ser o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele é o único que pode abrir uma investigação criminal contra o presidente. Então, caberá a ele avaliar se esse artigo 86 da Constituição autoriza ou não a abertura de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, se houver indícios de alguma ilegalidade o envolvendo nesses 27 depósitos na conta da primeira-dama. Agora, essa proteção vale apenas para Jair Bolsonaro. Não há nenhuma imunidade constitucional à primeira-dama. Ela poderá vir a ser investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro se os promotores entenderem que há indícios de possíveis ilegalidades cometidas por Michele Bolsonaro. Além disso, o caso pode provocar desgaste político para o presidente, que foi eleito com a bandeira anticorrupção. Na Câmara dos Deputados, o PSOL já está tentando colher assinaturas para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Segundo o partido, o objetivo é apurar se Michele Bolsonaro seria laranja do presidente, ou seja, se ela teria recebido esses recursos que, na verdade, seriam para beneficiar o então deputado federal Jair Bolsonaro. Agora que vocês já entenderam um pouco melhor as incongruências do caso e também o possível impacto para o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, eu vou entrar no terceiro ponto do vídeo, que é recapitular um pouco em que pé está essa investigação que apura o suposto esquema de rachadinha e explicar para vocês quais são os próximos passos desse caso. No momento, o caso está em suspenso à espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre se Flávio Bolsonaro tem ou não direito a algum tipo de foro privilegiado. Ele que conseguiu, hoje o senador Flávio Bolsonaro, uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Rio no final de junho, dizendo que ele teria ainda direito ao foro privilegiado garantido a deputados estaduais, ou seja, que o caso dele não deveria ocorrer na primeira instância de Justiça do Rio, como vinha acontecendo, mas deveria ser um caso da segunda instância de Justiça do Rio de Janeiro, julgado diretamente no Tribunal de Justiça e não por um juiz de primeira vara. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por sua vez, recorreu contra essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio ao Supremo Tribunal Federal e então aguarda-se uma decisão sobre isso para que a investigação possa prosseguir. Qual o argumento do Ministério Público? O Ministério Público lembra que, em 2018, o STF decidiu restringir o foro privilegiado. A maioria dos ministros do Supremo entendeu que o foro só deveria valer quando o crime investigado tivesse sido cometido no atual mandato e tivesse relação com o mandato da pessoa investigada. No caso, o crime investigado é um suposto esquema de rachadinha da época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual e hoje ele é senador, por isso ele não teria então direito a foro nesse caso. Esse é o argumento usado pelo Ministério Público para dizer que, desde o início, a investigação estava ocorrendo na primeira instância corretamente e deve voltar para essa instância. Já a defesa de Flávio Bolsonaro, o advogado Rodrigo Roca, com quem eu conversei, contesta esse argumento e diz que o fato de Flávio Bolsonaro ter sido eleito para um novo cargo político, ele ter continuado com o mandato político, garantiria a ele, sim, ainda o direito de foro privilegiado como deputado estadual. Bom, essa decisão vai caber à segunda turma do STF e o caso de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O ministro está aguardando a manifestação da PGR, a Procuradoria Geral da República, para pautar o caso para julgamento. Após esse julgamento, sobre o qual há uma expectativa de que deve ser derrubado, esse foro privilegiado, segundo as decisões anteriores do STF, parece mais provável que o Supremo decida que o caso volte para a primeira instância, há também uma certa expectativa de que isso abriria caminho para o Ministério Público finalmente apresentar uma denúncia contra Flávio Bolsonaro e Queiroz pelos seguintes crimes. Peculato, que é o crime de desvio de recursos públicos, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Quais seriam os elementos para embasar uma denúncia? Durante a investigação, o Ministério Público identificou pagamentos em dinheiro feito por Queiroz de contas pessoais do então deputado estadual. Queiroz pagou, por exemplo, mensalidades de escolares de duas filhas de Flávio Bolsonaro, assim como também pagou boletos do plano de saúde da família. Na semana passada, Flávio Bolsonaro reconheceu em entrevista ao jornal O Globo que Queiroz pagava contas suas. Ele negou, porém, que houvesse alguma ilegalidade nisso. A declaração foi a seguinte. Pode ser que, porventura, eu tenha mandado sim o Queiroz pagar uma conta minha. Eu pego o dinheiro meu, dou para ele, ele vai ao banco e paga para mim. Querer vincular isso a alguma espécie de esquema que eu tenha com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário que vai pagar a conta de um patrão no banco. Não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no banco? Disse, concluindo seu raciocínio com uma interrogação. Ou seja, na versão de Flávio Bolsonaro, ele dava o seu dinheiro pessoal para que Fabrício Queiroz, então, seu assessor no gabinete de deputado estadual, pagasse as suas contas. Ele repudia que esses pagamentos tenham relação com um possível esquema de desvio de dinheiro do seu gabinete. Lembrando que ele diz não ter conhecimento, na época não tinha conhecimento, de que Fabrício Queiroz recolhia parte dos salários dos funcionários. Já Queiroz, só para fechar o vídeo, recapitulando, diz que recolhia parte do salário dos servidores do gabinete de Flávio Jair Bolsonaro para recontratar outras pessoas e ampliar, assim, o time, digamos, de funcionários, à disposição do mandato do então deputado estadual no Rio de Janeiro. Por enquanto é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor as novas revelações envolvendo essa investigação de esquema de rachadinha e como isso está respingando na primeira-dama e no presidente Jair Bolsonaro. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de assinar o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada pela audiência e até a próxima.